Justiça autoriza a prisão e presidente da Assembleia Legislativa do Rio se entrega à Polícia Federal. Jorge Pisciani e outros dois deputados são suspeitos de corrupção. Cientista da Comissão Nacional de Energia Nuclear desaparece e família pede ajuda à polícia. Preso um novo suspeito no caso das duas meninas achadas mortas dentro de um furgão em São Paulo. Brasileira é morta por engano pela Polícia de Lisboa. Prefeito João Dória desiste de distribuir farinata na merenda escolar. Defesa Civil de São Paulo vai enviar alerta para telefone celular e sobre perigo das chuvas de verão. Enchentes matam 16 pessoas na Grécia. Medida que altera a reforma trabalhista tira seguro desemprego de trabalhador intermitente. Distrito Federal lança edital para conceder o estádio Mané Garrincha a iniciativa privada. Corinthians, heptacampeão. Time consegue virada espetacular em Itaquera e conquista o título com três rodadas de antecedência. Salve o Corinthians! Está no ar, o SBT Brasil, com Joseval Peixoto e Raquel Cherazade. Boa noite! Boa noite! A Polícia de São Paulo fez hoje a reconstituição do assassinato das meninas Adriele e Beatriz, de três anos, encontradas num furgão. Além de dois acusados presos no dia do enterro, o tio de uma das crianças também está detido. Já estão presos no Rio de Janeiro o presidente da Assembleia Legislativa, Jorge Pisciani, e os deputados Paulo Melo e Edson Albertacci, ambos do PMDB. Os políticos se entregaram depois que a Justiça Federal decretou a prisão deles. Os três são acusados de usar os cargos para receber propina. Em nota, Paulo Melo disse que sempre votou contra a pauta dos empresários do transporte no Rio e que defendeu os interesses dos passageiros. Edson Albertacci disse que confia na Justiça e que vai provar a inocência dele. A defesa de Jorge Pisciani e o PMDB, que é o partido dos três deputados, não vão se pronunciar. O cientista renomado do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, vinculado à Universidade de São Paulo, está desaparecido desde domingo à noite. Ele teria discutido com a mulher antes de sair de casa e não mais dar notícias. A Justiça bloqueou os bens, no valor de 11 milhões de reais, do suspeito de ser o chefe de uma organização criminosa do Rio Grande do Sul. Investigações revelaram que ele comandava o tráfico de drogas de dentro da Penitenciária Federal de Porto Velho, lá em Rondônia. Mais um caso de violência contra moradores de rua no Rio de Janeiro. Dessa vez, o ataque foi na Zona Norte. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Servidores estaduais do Rio de Janeiro protestaram hoje em frente à sede do governo. O grupo exige o pagamento dos salários atrasados e até do 13º do ano passado para mais de 200 mil trabalhadores. O governo do Rio informou que vai pagar amanhã o salário de setembro de mais de 130 mil servidores, que recebem cerca de 2.800 reais por mês. Ainda ficará faltando, que tal o salário de outros 70 mil funcionários? São Paulo é o terceiro estado a ter um serviço para prevenir os prejuízos das chuvas de verão. É um alerta, via celular, que até o ano que vem deve funcionar em todo o país. Uma esperança, principalmente para quem vive em áreas de risco. Por falar nele, o prefeito de São Paulo, João Dória, disse hoje que desistiu hoje de distribuir a farinata nutritiva às escolas municipais e aos moradores de rua. Foi anunciada no início de outubro. A medida foi muito criticada, inclusive por nutricionistas. A farinata é feita de alimentos perto da data de vencimento. No Zimbábue, a oposição tenta negociar um acordo de uma transação pacífica com o governo, depois da intervenção militar. Veja em instantes, população de negros no Brasil é maioria e tem salário quase 30% menor que o dos brancos. Peruanos celebram a última vaga na Copa da Rússia. O país voltará ao Mundial depois de mais de três décadas. Você vai ver já, já. Mesmo sendo mais da metade da população brasileira, os negros ainda recebem tratamento desigual no mercado de trabalho. Um estudo apresentado hoje em São Paulo mostra que mesmo com o ensino superior, a diferença salarial entre trabalhadores brancos e negros chega a 29%. A modalidade de contrato intermitente definida agora pela reforma trabalhista vai obrigar o trabalhador a complementar a contribuição com a Previdência, para não ficar sem benefício. A medida provisória do governo também trouxe mudanças na lei da gorjeta. O governo da Grécia decretou três dias de luto por causa das inundações que mataram 16 pessoas e deixaram outras 23 feridas. Reportagem de Sérgio Hutt. E a seguir, polícia de Portugal mata a brasileira por engano em Lisboa. Sete vezes campeão brasileiro. Torcida do Corinthians comemora título por antecipação. E a seleção do Peru encerrou um longo jejum. É, os peruanos venceram a Nova Zelândia e vão disputar uma Copa do Mundo depois de 36 anos. O governo do Distrito Federal lançou hoje um edital de consulta pública para a concessão do estádio Mané Garrincha, o mais caro da Copa. O estádio custa por mês 700 mil reais, ou seja, somente este ano o prejuízo já passa dos 5 milhões e meio de reais. O rombo não é de agora. A construção foi prevista em 690 milhões de reais, mas o valor final passou de 1 bilhão e meio. E o Corinthians é o campeão brasileiro de 2017. É, o Timão venceu o Fluminense por 3 a 1 e conquistou o título pela sétima vez na história. Então vamos falar ao vivo com o repórter Bruno Vicari, que está na sede do Corinthians em São Paulo. Bruno Vicari, boa noite. A nação corintiana quer ver esse troféu, ele está por aí? Você quer vir tirar uma foto com o troféu aqui, né Raquel, que eu sei. Mas calma, ele ainda não chegou, vai ser entregue aos jogadores. E uma brasileira foi morta a tiros pela polícia de Lisboa e Portugal. Os policiais confundiram o veículo em que ela estava com o carro dos bandidos. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. 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 Tchau.